Em dois dias seguidos, mais 60 paraibanos do sertão do estado ganharam saúde com o Opera Paraíba. Pela segunda semana, o Hospital Regional de Pombal recebeu o programa. Aí foram feitas cirurgias gerais e ginecológicas. A rede hospitalar de saúde da Paraíba hoje conta com mais de 30 hospitais mantidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo governo do estado. O Opera Paraíba já esteve em 15 hospitais da rede. Nós já estivemos em Cajazeiras, em Patos, em Pombal, em Itabaiana, Mamanguape. A programação, a partir de agora, é acessar hospitais menores, não hospitais regionais, mas que também pertençam à rede estadual de saúde, para levar realmente o Opera itinerante a todos os lugares da Paraíba. Para cada paciente beneficiado pelo programa, entrar no centro cirúrgico, passar por essa porta, significa muito mais que um procedimento médico. significa mudança de vida. Muita dor, não dormir direito, prejudicar demais. Eu acho que vai mudar tudo, tudo de bom, né? É um programa muito bom. Deus ajuda, que sempre vim mais, né? Antes das cirurgias, os pacientes e acompanhantes recebem um manual com orientações e normas do hospital. E são acolhidos por uma equipe onde a humanização é a referência do atendimento. O acolhimento, a gente sempre recebe o paciente com muita atenção, orientando o paciente na entrada, né? Da porta de entrada do hospital. E a gente repassa amor, muita dedicação. A gente trata muito bem os pacientes. E na hora da alta, o reconhecimento ao programa e ao serviço prestado é inevitável. Foi muito bom, eu fui muito bem acolhida aqui, graças a Deus. Foi uma bela palestra na entrada, um acolhimento maravilhoso. Parabéns pela equipe do hospital inteira e a equipe do governador que trouxe esse programa para a nossa cidade, que foi uma benção para muita gente. Que não é fácil conseguir uma cirurgia em tão pouco tempo que já faz muitos anos que eu venho correndo atrás. Nós da equipe que executamos o programa recebemos a orientação e a exigência, como equipe médica da Secretaria Estadual e pessoalmente do governador João Azevedo, de atender todos os paraibanos que aguardam ou que precisam de uma cirurgia eletiva. Então a nossa intenção realmente é que não exista na Paraíba ninguém aguardando uma cirurgia eletiva. Ninguém na fila da vergonha. Ninguém na fila da vergonha.